É a coisa da paixão É a coisa da paixão De onde foi que eu errei, aonde vacitei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá teu coração Eu vou embora Quem sabe cansa aí? De onde foi que eu errei Aonde vacitei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou embora Irmão 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 Irmão